Gêmeos! Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você saberá como agir diante de seus interesses com calma, mas eficácia. Agora é a hora de entrar em contato com seu banqueiro. Você precisará carregar as baterias com privacidade. Não se deixe levar pelas tentações culinárias. É mais provável que você vá além de suas expectativas para aprender mais. Você está à vontade e confortável consigo mesmo e ainda mais em sintonia com seu corpo. Mantenha o entusiasmo. Desta vez você não vai se deixar levar por palavras brandas. E não vai deixar que elas te derrubem. Hoje você sentirá a necessidade de se aprimorar, de mostrar do que é capaz. Tenha cuidado para não se sobrecarregar. Humor! Tudo está indo muito rápido hoje. Você é quem tem que parar com esse ritmo acelerado. Faça isso sem se sentir culpado. Você está obtendo mais reconhecimento e isso o torna mais autoritário. Seja equilibrado e não exagere. Não ligue muito para as fofocas que circulam hoje. Só você é quem vai descobrir a verdade. Amor! Sua autoconfiança pode levá-lo a compromissos prematuros. Não deixe que os impulsos o guiem e vivam no presente, que é o que está ao seu alcance. Então você verá tudo mais claro. Seu desejo de estabilidade o torna menos receptivo a oportunidades de diversão. Você pode superar isso apenas deixando as coisas acontecerem naturalmente. A tranquilidade do seu parceiro preocupa você. Não adianta ter pressa. Você não pode estar sempre em sintonia com os outros. Aceite e tire um tempo para você. Dinheiro Você terá que tomar uma boa decisão em relação ao seu orçamento. Dedicar-se às suas despesas do dia a dia. Ao se concentrar nos detalhes legais, você pode evitar preocupações nos próximos anos. Há um movimento ascendente iminente, uma oportunidade de promoção e uma reviravolta muito favorável. Se você aceitar o desafio trabalho, seu descuido pode levá-lo a uma passividade excessiva. Preste atenção especial ao que acontece com a clientela. Você se arrepende de não ter carta branca, mas isso será apenas temporário se você concordar em fazer o esforço. Com um pouco de paciência, você está sendo mais aceito em sua equipe, mas leva tempo. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.